Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos ao TSI Bahia. Eu tô cansado, porque eu acabei de voltar ao carro original, tá? Vocês vão ver como é que tá a situação aqui. Tá cheio de coisa aqui atrás ainda. Aqui algumas ferramentas que a gente utiliza pra desparafusar, pra parafusar. Mas é isso. Vendi o Polo MSI. Ia fazer dois anos, tava na hora já. E tudo aconteceu sem planejamento. Certas coisas acontecem sem planejamento. Apenas acontecem, tá? E tô muito feliz. Peguei a viatura nova. Vocês vão ver amanhã. Hoje é domingo, né? A eleição. Vocês vão ver amanhã o vídeo novo do carro que eu comprei. E garanto a vocês aí que vai vir bastante coisa legal no carro. Vai ficar top. Beleza? Então acompanha o vídeo aí. Vou mostrar pra vocês como é que tá o Polão. Fechou? Valeu. Então, pessoal. Aqui é o seguinte. Como vocês sabem, vendi o carro, tá? Deixei na concessionária mesmo. Como eu fiz o negócio na sexta-feira, no sábado que foi ontem. Então hoje eu parei pra desmontar o carro, né? O que foi que eu fiz aqui no carro? Vou mostrar aqui. Primeira coisa, eu tirei a antena pinguello, né? Deixei o carro do jeito que veio de fábrica. Tirei a antena pinguello que eu tinha colocado, botei o original, certo? A questão do amorcedor de capu, eu tirei também, tá? O parafuso dele vem fixado aqui, ó. Tirei. Legal. Tudo do jeito que vem original de fábrica. Com a valeta novamente, certo? A valeta eu não cheguei a tirar, mas ela tá aí. Aí o que é que ficou faltando ainda, certo? A questão da buzina. Eu tenho a buzina original dele. Vou voltar original. Amanhã eu vou levar na oficina pra tirar. Porque tem que ser por baixo do carro, não quero ficar por baixo do carro que não tem espaço pra gente fazer esse serviço que é complicado, tá? A questão das luzes. Deixa eu ligar aqui as luzes pra vocês darem uma olhada. Que era tudo LED esse carro. Era LED com super branco. Voltei. Tudo pra amarelo. Observem aí, ó. Tudo amarelo, certo? Baixo alto, pingo, neblina. Tá um neblina, eu coloquei, não vou tirar um neblina também. Aí é demais, né? Mas tá tudo... Original de fábrica aí, ó. Observem. Tudo amarelo, tá? Como tem que ser. Outra coisa, pessoal, que eu fiz nesse carro... Deixa eu desligar aqui as luzes. Outra coisa que eu fiz nele... Foi o quê? Questão das capinhas dos parafusos. Eu também já tirei, tá? Como eu falei já no início do vídeo. Não veio de fábrica, eu não vou manter. Foi eu que botei. Foi acessório, certo? Tirei aqui também. As colunas eu vou mantendo. Isso aí não tem nem por que tirar, tá? Aqui atrás... Deixa eu ver o que tem aqui atrás. Acho que é só a questão da VW Play que tá aqui. Aqui eu vou botar no outro carro. Aí a VW Play tá aqui. A moldura também tá aqui, né? Isso aí eu vou manter, tá? Estepe do carro nunca rodou. Não tem como ficar mostrando agora porque tá cheio de coisa aqui. E aí eu vou organizar, tá? O engate. Já tirei toda a parte elétrica com o Edson. Certo? A gente tirou tudo. E aí eu vou tirar o engate amanhã, certo? Vai ficar legal também. O engate vai pro outro carro. Câmara de ré vai ficar. E agora vamos pra parte principal. A questão do code também vai ficar. Enfim, eu vou tirar isso. O que que acontece aqui na parte de dentro? Como vocês sabem, eu tinha colocado o volante em black piano. Voltei o volante original. Eu tinha guardado, tá? Painel digital vai ficar. Quem comprar já compra o carro com painel digital. Legal, certo? Luzes internas aqui também. Voltei tudo original. Padrão, certo? E foi isso que o pessoal pediu. A gente fica com o carro, mas volta o carro original. Foi o que eu fiz, tá? Voltei também a Composition Touch. E aí quem comprar vai levar com essa moldura em prata tubo estênio. E essa moldura não é barata. Essa moldura é bastante cara, tá? E é isso, pessoal. Tipo, não tem muito o que ficar mostrando. O que eu pude voltar original, eu voltei. O carro tá como vem de fábrica, tá? A única coisa a mais que o cliente vai levar é a questão aí do painel digital, né? Não tem nem o que questionar. Quem comprar já leva o carro aí com painel digital, quilometragem original. E assim, pessoal. Esse carro foi feito em todas as revisões na concessionária, certo? De zero até a revisão de 40 mil. Troquei velas, troquei absolutamente tudo nesse carro. A única coisa que esse carro tem é um pequeno barulho na suspensão desse lado aqui. Do lado do carona, tá? Pode ser alguma bucha, alguma coisa. Mas o pessoal da concessionária já sabe, já informei. E aí, antes do pessoal vender, já vai verificar essa questão. Os pneus ainda estão bons. Observe aí, ó. Pneus ainda estão bons, ó. Ó, tem um TWI aqui. Deve rodar aí mais seus 15 mil. Se for um uso como eu faço, certo? Pastilha. Ainda tem, né? Um pouco de material de pastilha, certo? Os pneus traseiros aqui, ó. Esses traseiros eram os dianteiros. Os traseiros estão um pouco mais gastos. Mas ainda está... Dá pra rodar tranquilamente, tá? No geral, pessoal, o carro tá muito novo. De verdade. Não tem negócio de batida. Não tem nada que tá no padrão aí, certo? Então, assim, pessoal. Quem comprar o carro, vai comprar um carro bem novo. E um carro bastante econômico. E ainda tem, ó. E essa surpresa aqui, ó. Quem comprar, vai levar de tanque cheio. Que eu enchi o tanque. O carro tá de tanque cheio aí. Tá? Então, pessoal, é isso. Não tem muito o que ficar mostrando. Deixa eu virar a câmera pra mim. Eu tô muito cansado de ter feito esse serviço aqui. E ao mesmo tempo, tô feliz, tô grato por tudo. Agradeço sempre a Deus por tudo que vem acontecendo. A gente vem... Acorda, a gente agradece. Dorme, a gente agradece. Então, você tem que ser... Você também, você que tá assistindo esse vídeo. Quando você acordar, agradeça. Quando você dormir, agradeça. Às vezes, a gente fica reclamando da vida por algumas coisas que acontecem. Mas uma coisa, eu aprendi, né? Que tudo que acontece na vida da gente tem um motivo. Deixa eu colocar o celular aqui. Pra gente bater um papo. Tudo que acontece na vida da gente tem um motivo. E nem tudo que acontece, a gente tem que saber o porquê. Às vezes, eu já passei por algumas situações que me machucou bastante. Eu ficava remoendo aquilo. Remoendo, remoendo, remoendo. E eu cheguei na conclusão que se a gente ficar remoendo essas coisas que aconteceram de ruim com a gente, a gente só vai alimentar esse tipo de coisa. E não vai levar a gente para lugar nenhum. Certo? Então, eu fico refletindo esse tipo de coisa. Recentemente, aconteceu algo parecido com... Aconteceu uma situação com uma pessoa muito próxima a mim. E a pessoa fica remoendo isso o tempo todo. Disse, irmão, não fica remoendo esse tipo de coisa que não vai te fazer bem. E ele falou, pô, irmão, realmente é verdade. Eu disse, então, se aconteceu... Quando acontece algo de ruim pra você, aconteceu porque tem que acontecer. Você não necessariamente tem que saber o motivo. Mas uma coisa que eu lhe digo, leve isso como experiência. Sempre que acontecer alguma coisa com você, pense pelo lado bom. Né? Então, basicamente é isso. A intenção é só mostrar o carro, mas eu quis meio que desabafar aqui. Porque eu vi as coisas acontecendo próximo a mim, ao meu lado. E eu fiquei sentido com aquilo. Me coloquei no lugar da pessoa. Tá? É isso, pessoal. Eu agradeço a cada um de vocês que assistem meus vídeos, que deixam o like. Pessoal, vocês não sabem o quanto isso me ajuda. Tá? Isso ajuda muito, 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 muito. Tá? Então, é isso. Valeu. Quando eu for entregar o carro, eu sei que eu vou ficar emocionado como eu fui entregar a Tiguan. A lágrima queria descer, mas eu me segurei. Mas faz parte. Algo bom se vai pra vir algo melhor. Tamo junto. Forte abraço. Valeu. Tchau.